Fala pessoal, beleza com vocês? Eu estou aqui no teste da Nissan para a gente fazer um circuito off-road e eu vou mostrar os detalhes para vocês e a gente vai testar essa nova máquina aqui a Nissan Frontier na versão mais completa Pro 4X beleza? Então vamos lá? Acompanha comigo! Então vamos lá, para quem não me conhece eu sou Edilson Santos e a partir de agora eu vou apresentar para vocês o teste fora de estrada da Nissan Frontier Pro 4X eu quero agradecer aqui o Felipe Cunha da Nissan Barigüe que nos convidou e o contato dele está aqui no vídeo quer comprar uma Frontier? Fale com ele para você que ainda não fez um teste drive fora de estrada dessa aí vale a pena, viu? e esse primeiro é o teste de assistente de partida em rampa e nesse teste você tira o pé do pedal do freio e a picape permanece parada por 6 segundos galera, eu deixei o som do motor a diesel alto para a gente ouvir esse barulho gostoso que pelo menos para mim o barulho do motor a diesel é como música para os meus ouvidos agora para o declive também tem o teste de assistente de descida que ao selecionar essa opção você tira o pé do pedal do freio e a picape desce freando sozinha outro detalhe aqui é que agora a Frontier tem câmeras off-road como eu mostrei para vocês aí galera, esse vídeo está top para caramba aguardem aí que eu vou apresentar a picape e trazer os preços para vocês agora nesse penúltimo teste temos o teste da caixa de ovos viu aí a força da picape? mesmo o motorista não tendo experiência em fora de estrada entrando errado na caixa de ovos quando ele acionou a força do motor o motor respondeu e pôs a picape na linha e sem contar que esse ronco do motor a diesel é show demais o assistente ao motorista que é usado quando você está passando na caixa de ovos é o bloqueio do diferencial se não fosse ele a picape não sairia nem do primeiro buraco e para o último teste eu apresento para vocês o teste de inclinação lateral e nessa opção é apresentado mostrado para o cliente o grau de inclinação lateral e os componentes e tecnologias que são acionados automaticamente nesse momento como controle eletrônico de estabilidade de tração agora enfim passamos para a parte de apresentação da picape e a configuração que eu vou apresentar para vocês é essa que está sendo mostrada no vídeo a versão Pro 4X na dianteira a picape ficou bonita ganhando uma nova grade frontal também um novo para-choque e faróis em LED com tecnologia de última geração são quatro pequenos projetores em formato de cubo de gelo sendo que os dois de baixo é para luz baixa e os dois mais acima são para luz alta no para-choque a picape também tem faróis auxiliares de neblina em LED nas laterais a versão Pro 4X tem acabamento nas caixas de roda com revestimento em plástico essa que está sendo apresentada foi tirada dos estribos laterais para o teste mas a picape já vem de fábrica com os estribos laterais e essa versão por ser uma configuração preparada para o off-road ela tem rodas com 17 polegadas pintadas na cor preta outros detalhes aqui no exterior inclusive novidade é que a antena é em estilo barbatana de tubarão também rec no teto e Santo Antônio tubolar de ferro na cor preta como eu tinha apresentado para vocês aqui há muitos anos atrás há quase dois anos as primeiras imagens do facelift dessa picape e eu tinha falado para vocês apresentado aqui no vídeo que na tampa da caçamba ela viria com o nome Frontier cravado e é exatamente isso que aconteceu uma tecnologia adicionada aqui na traseira são as lanternas que ganharam assinatura em LED em formato da letra C para o trem de força Nissan Frontier Pro 4X tem um motor 2.3 biturbo diesel alimentado com 4 cilindros e uma potência máxima de 190 cv de força a 3.750 rpm o torque máximo tem 45,9 kgfm começando já em 1.500 rpm a transmissão é uma das melhores das picapes que temos aqui no Brasil no momento ela é automática com 7 marchas a picape tem um seletor eletrônico com função 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com o bloqueio do diferencial a capacidade de carga dessa versão Pro 4X é para 1.030 kg o ângulo de ataque tem 31 graus ângulo de saída 26 graus vão livre do solo 249 mm rampa máxima 39 graus consumo de combustível diesel em cidade 9,1 km com litro em rodovia 11 km com litro no comprimento a picape tem 5,26 m de largura 1,85 m altura 1,86 m e o entre-eixos tem 3,15 m velocidade máxima limitada a 180 km por hora tanque de combustível com 73 litros autonomia do tanque de combustível em cidade de até 664 km e em rodovia 803 km e a frontier tem um 0 a 100 em 11,3 segundos a direção é hidráulica e a suspensão dianteira é independente com braços sobrepostos e molas helicoidais e a suspensão traseira também é independente multibraços não multilink com molas helicoidais para finalizar aqui no exterior o freio traseiro não é mais a tambor agora ele é a disco e a partir de agora os modelos que estão sendo vendidos nas lojas já vem com o reservatório de arla para você fazer o abastecimento junto com o abastecimento do diesel no interior a nova picape Nissan Frontier como eu tinha apresentado para vocês aqui ela teve algumas alterações a central multimídia tem 8 polegadas com compartilhamento para o sistema Apple CarPlay e Android Auto e além de reproduzir as câmeras que compõem um ângulo de 360 graus agora a central multimídia também faz o monitoramento das câmeras off-road para o motorista a picape ganhou um novo painel de instrumentos como eu tinha adiantado para vocês aqui né e ela ficou exatamente como eu disse agora a tela se estende para os cantos do painel de instrumentos e não só no meio como tinha antigamente e ela tem 7 polegadas no seu comprimento e para o motorista a versão reestilizada da Frontier ganhou um novo volante multifuncional e em couro e com novos modos de condução na picape inclusive ela tem um seletor no console para você mudar as opções de modos de condução no mas a picape tem botão Start-Stop para dar partido no motor ar-condicionado automático e digital com dupla zona de climatização bancos em couro e configurados para a versão Pro 4X saída de ar-condicionado para os assentos traseiros e um teto solar eletrônico nos assistentes a condução a picape Pro 4X tem controle eletrônico de estabilidade de tração bloqueio de diferencial traseiro eletrônico câmeras com ângulo de 360 graus assistente de partida em rampa assistente de descida freios ABS e EBD e com BA para assistente de frenagem alerta avançado de colisão frontal alerta inteligente de atenção ao motorista alerta de mudança de faixa involuntária alerta de tráfego cruzado traseiro alerta inteligente de ponto cego frenagem semiautônoma para pedestre ciclista e colisão com veículo da frente e o farol alto com comutação automática a picape também tem um pacote com seis airbags e o sistema isofix para cadeirinha infantil vamos trazer para vocês aqui os preços atualizados de todas as versões até o dia de hoje a versão S da Nissan Frontier com câmbio manual a versão de entrada está custando 238 mil reais e 290 e já a versão SE automática está custando 264 mil e 190 a versão ataque a mais vendida está custando 268 mil e 990 essa já vem com câmbio automático e a versão SE automática está custando 284 mil reais e 590 e a versão topo de linha Platinum está custando 320 mil reais e 990 e já a versão topo de linha na configuração Off-Road Pro 4X também custa o mesmo preço da Platinum 320 mil reais e 990 então é isso aí galera você gostou do meu trabalho? esse trabalho diversificado e intuitivo para vocês? então se você gostou deixa aquele like, aquele joinha para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e divulgar para mais outro e se você não é inscrito aproveita que você está aqui para se inscrever, beleza? nosso canal também tem um site de notícias o BR 4x4 Off-Road News eu vou deixar o link do site aqui na descrição também nós estamos em período de testes e não repare a bagunça o importante é os posts de notícias que estão bem legais lá e tem notícias interessantes aí e novidades automotivas galera eu vou ficando por aqui agradeço a companhia de todos que Deus abençoe a todos que Deus abençoe a família de cada um até o próximo vídeo bye bye, tchau, tchau, hasta luego e tchau, obrigado tchau, 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 tchau